Oh, minha gente, por que vocês estão sentadinhos aí? Vocês estão bem? Ah, os cavaleiros estavam tentando proteger os Helichur aqui, então eles morreram pra nada. Oh, minha gente, quer que eu ilumine o seu dia aqui? Não, não adianta nada. Helichur dormindo. Helichur acordem! Acordem, Helichur! Eu não quero! Oh, Helichur tá se mexendo ali, ó. Tá tremendo ali. Ele não tá morto, não. Oh, minha gente, os Helichur tá dormindo aqui. Não esqueçamos o nosso objetivo e estamos salvando os Helichurs. Vocês estão muito depressivos aí. Sei que vocês estão mortos, mas vocês estão depressivos demais aí. Minha gente, vocês ainda estão meio zonzo aqui. Depressão, depressão bateu aqui.